Oi, eu sou a Belly e esse é o meu canal Roda a Vinheta Oi pessoal, eu sou a Belly e hoje eu trouxe uma amiga Oi pessoal, eu sou a Ellen E a gente vai gravar uma tag Uma letra e uma palavra E quem errar vai levar uma foda na cara H Helicóptero Hora Hélio? Vale o nome? Não, é gazelho Não, é hélio I Índio Igreja Escola Que é a palavra Iiii Hindu Iguana Impala Supernatural Indígena? Eu devia estar pensando em uma palavra enquanto eu contava Invisível Inteligente Incompreensível Ingrato Impossível Inglaterra In In Opa In Constitucionalissimamente Yasmin Cui Ah, nossa Vale Iago Cui Não pode nome Não, não pode nome Lembra Não, é uma mofandada 1, 3 e... Letra E É Ai, não sei É É É É É É É encadeamento Não sei se existe Não, não existe É É encadear Não existe Existe Ai, eu estou de batom Mas já estou travessando Dane-se Se prepare Olha para a câmera S Sibere Então Salmos Sal Seca Vai Pode ajudar Desistente Tossa Ai, gente Vai 1, 2, 3, 5 Ai, mostra a cara Vai Aproveitando que a Ellen já está aqui A gente vai fazer dois vídeos em um A gente vai fazer o desafio do emoji também Deixa eu ver Você está fazendo Ai É burra Ai, como ela é burra, gente Olha isso Close Ai, nossa Que lindo, né? Pronto? Uhum Vai Ah, aquela menininha assim, ó Acertou Ah, eu sei o que é É uma Eu ia falar um emoji amarelinho Ah, é todos Essa aqui, ó Era o outro Com o olhinho assim, ó Ah, mas está com o olho arregalado Tá valendo É, eu estou assim Tá bom, vai me dar uma almofada Vai Tô levando demais, né? Vai Ah, mostra a cara Deve ser Deve ser Essa aqui Deve ser Ero Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não sigam nas nossas redes sociais Que estão passando aqui embaixo Vai, vai estar também? Vai, vai estar Olha aqui, Ellen Olha a sua rede social aqui, ó Vai estar aqui, gente Olha que linda As minhas estão desse lado Se eu não conseguir estar desse lado Então a gente pagou um micão, tá? Quer ver? Eu não vou conseguir Vai estar por aqui, ó Vai estar pela tela Tchau, gente Eu espero que vocês tenham gostado Beijo Mua Tchau, tchau